Então, quando você foca, Paulo, quando foco, focos são dois, um foco é consciente, outro foco é o que? Inconsciente, e o que eu estou ensinando para vocês, usando as imagens, usando as imagens, vamos lá, Fica em pé, vamos fazer o primeiro exercício, ok? Inspira fundo, a cabeça não pode estar para baixo, a cabeça também não pode estar muito para cima, a cabeça está mais para o horizonte, você tem que ser congruente, congruente, o teu sorriso, o teu semblante não pode ser negativo, ok? O teu semblante, cuida, cuida do que eu estou falando, se você torna incongruente a tua comunicação, ela vai combater com as imagens da tua mente, sim ou não? Eu vou pedir para você olhar uma coisa tremenda, linda, aí você faz uma cara de dor ou uma cara neutra, dificulta ou não dificulta os processos neurais? Se você está vendo uma coisa boa, a cara tem que expressar coisas, está claro isso, gente? Porque eu falo, parece óbvio, mas na prática as pessoas não fazem, elas estão imaginando coisas boas e incongruentemente botando uma cara de dor, uma cara de neutralidade, uma cara de desprazer, isso é meio loucura, viu? Então vamos lá, primeira imagem, pode soltar a música, Inspira fundo, Fecha os olhos, Fecha os olhos, Inspira fundo, Inspira fundo, Isso, Se certifique que sua cara está uma cara de prazer, Quando eu falo uma cara de prazer, é uma cara que vai produzir endorfina, dopamina, uma cara que vai deixar o fluxo elétrico do bem circular no teu cérebro, Se você deixa uma cara ruim, o fluxo elétrico vai circular, não é do bem, Inspira fundo, Fecha os olhos, E agora eu quero que você se veja, Se veja realizando algo grandioso, Mas eu quero que a nitidez esteja na tua pessoa, No teu sorriso, No teu semblante, No teu olhar, O teu corpo, A tua saúde, Inspira fundo e olha, Se certifica que você tem uma cara de prazer, Uma cara de alegria, Uma face feliz, Certifica que seus ombros estão para trás, Não estão caídos, Veja com mais nitidez, Veja com total nitidez, Olha você, Olha você, Como um filme, Feliz, Pulando, Gargalhando de felicidade, Olha o seu corpo esbelto, Olha o seu corpo forte, Independente da idade, Um corpo forte, Um corpo esbelto, Um corpo com músculo, Um corpo bonito, Independente da idade, Você pode ter 90 anos, E ter um corpo forte, Pode ter 100 anos, E ter um corpo forte, Inspira fundo, Olha o teu olhar, A tua boca, O teu semblante, Isso, E eu quero que você deixe essa imagem, Congela a tua imagem, Feliz, Próspero, Bonita, Bonito, Bem sucedido, Isso, Deixa essa imagem parada aí, Agora eu quero que você se veja, Eu quero que você se veja, Fazendo o que você faz, Mas fazendo com tanta qualidade, Levanta a cabeça, Cabeça para o horizonte, Fazendo com tanta qualidade, Fazendo com tanta qualidade, Fazendo com tanta qualidade, Que você se assombra com o que você faz, Você faz um nível de primazia, De excelência, Sobrenatural, Você faz com alegria, É com espontaneidade, É com espontaneidade o que você faz, É mágico o que você faz, É sem igual o que você faz, E você olha para essa imagem, E fica feliz, Cabeça bem reta, E fica feliz, A felicidade está no teu coração, E você sente algo tão forte, Você novamente olha a você, Olha a tua imagem, O teu autorretrato de sucesso, O olho altivo, Feliz, Humilde, Um semblante de conquista, Um corpo saudável, Ágil, Forte, A alegria está em você, E você se vê fazendo, Fazendo, Você quer dar pulos de alegria, Você está fazendo o que sempre sonhou em fazer, De uma maneira, Numa excelência, Numa excelência incrível, Inigualável, E você vê pessoas chegando a você, Para te elogiar, Uma pessoa te elogia, Sente como é que é isso, Duas pessoas chegam, Descruzam o braço, Três pessoas, Cinco pessoas, Vem te elogiar, Dez pessoas te elogiam, Sente o impacto, A emoção, Sente o impacto, A emoção, Deixe que a carne, Deixe que o teu semblante, Expresse a emoção, Trinta pessoas te elogiando, Cinquenta, Cem pessoas, Cem pessoas, Cem pessoas, Duzentas pessoas, Os jornais, Tão tua foto, E o teu nome, Jornal Nacional, Fala de você, E do que você tem feito, Olha a cena, Traz vivacidade, Realidade a essa cena, Traz vivacidade, Realidade a essa cena, Traz, A sua decisão consciente, Sobre a forma que você vai olhar a matéria, Define a própria realidade, Capra e Green, Os dois físicos, Mais proeminentes, Da década de 2000, Olha para essa realidade, Dentro de você, Olha que o teu corpo é lindo, Olha que você é feliz, Olha o teu olho, Olha o teu semblante, Olha a tua postura, E olha como você faz, Olha a excelência do que você faz, Faz o reconhecimento nacional do que você faz, Sorri para você, Sorri para o que você é, Humildade, Sorri para o que você é, Sorri, Emoção se aloja na carne, No rosto, Nas mãos, No braço, Sente a emoção, Sente a emoção, Deixa o coração bater forte, Porque essa é a tua realidade, Deixa teu coração bater forte, Porque essa é a tua vida, Se permita chorar de emoção, As crenças são formadas por forte impacto emocional, Ou por repetição, Vive esse momento, Sorri para ele, Sorri para ele, Melhora, E agora chegam as pessoas que você mais ama, Teu filho te abraça, Tua filha, Teus pais, Eles chegam para você, Eles estão emocionados, Eles choram, Te abraçam, Eles dizem, Você conseguiu, Você conseguiu, E você olha para a pessoa que você mais ama, Você olha para a pessoa que você mais ama, E ela diz, Você conseguiu, Você olha para essa pessoa, E chora, Abraça essa pessoa, Tão forte no teu peito, E você diz para ela, E você diz para ela, Aconteceu, E ela confirma, Aconteceu, E vocês sorriem juntos, Choram de alegria, Riem de alegria, Teus sonhos aconteceram, E como consequência, Você e essas pessoas que você tanto ama, Entram na sua nova casa, Entram na sua nova casa, Vocês entram, E é uma surpresa o que vocês estão vendo, É um prêmio, É a consequência do que você é, É a consequência do que você tem feito, De tão extraordinário, É merecido, É legítimo, É merecido, Vocês olham para a sua casa, É linda, É única, É exclusiva, E ela é a consequência de quem você é, Do que você faz, E você sabe, Você, É a imagem, E semelhança de Deus, Inspira fundo, Olha de novo o teu olhar, E o teu sorriso, O teu semblante de vitória, De humildade, De amor, Você, Transborda amor, Para os poros, Pelo olhar, Pela postura, Você transborda amor, Alegria, No olhar, No falar, Você brilha, Olha o brilho que emana de você, Olha o brilho, As pessoas chegam, E as pessoas boas chegam para você, Existe uma multidão de pessoas boas, Maravilhosas, Que se aproximam de você, Porque elas querem o teu brilho, Elas querem o teu amor, Vive, É real, É real, Sente, Talvez seus filhos cresceram, E eles te abraçam, O tempo passou, E você tem mais saúde, O tempo passou, E você tem mais reconhecimento, Olha, Sente, 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 Inspira fundo e sente, 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 Sente alegria, Felicidade, E olha com nitidez, Olha com nitidez, Para o teu patrimônio, Teu carro, Olha para o teu carro, E não é um carro qualquer, Nem desse carro, Estão as pessoas que você mais ama, Dentro do carro, Esperando por você, Olha para o carro, Olha para o carro, Ela está sorrindo, Dizendo, Vem, Ou elas, As pessoas estão dizendo, Vem, Você vai entrar no carro, Dos teus sonhos, Vem, 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 E eles estão dizendo, Vem para você, E você entra no carro, Quais pessoas que você mais ama, Isso, E vocês passeiam pelos lugares mais belos, Que existem na terra, Veja essa natureza, Veja essa paisagem, Praias, Serras, Você quer gritar, Você quer gritar, Porque aconteceu, Você segura a mão, Dessa pessoa amada, Segura, Enquanto você dirige, Segura a mão dela, Sente a presença, De Deus em você, Sente o amor de Deus, Você é o único, Você é exclusivo pra Ele, Ah, Aconteceu, Ah, E você vai, Canto, Dirigindo, Esse carro, Mas você manda dentro dele, Pra sua casa, Pra aquela casa, É um local lindo, É o teu lar, A beleza física do local, A grama, É um local de paz, É um local de segurança, Onde você mora, É um local de amor, Onde você mora, E você vai, Diante do seu carro, E você vai, E você para o seu carro, E olha, Olha, Olha pro teu lar, Porque não é apenas casa, É lar, Porque nessa casa, Tem você, E as pessoas, Que você ama nessa casa, As pessoas, Que você ama nessa casa, Ah, Você sai desse carro, E vocês te abraçam, Você abraça, Essa pessoa, Essas pessoas, E vê, E nada disso, Seria valor, Sem elas, Nada disso, Seria tanto, Valor ou valor nenhum, Sem elas, Olha pra essas pessoas, Diz pra cada um, O que você sente por ela, Olha pra primeira pessoa, E diz, O que é que você sente por ela, Diz, Eu quero ver seu lábio, Se mexendo, Diz pra ela, Mexe os lábios, E quando você diz pra ela, Você olha pra você próprio, Vê como você está feliz, Forte, Sberto, Saudável, Equilibrado, Segura, Uma pessoa segura, Feliz, Plena, Confiante, Isso é expresso, No teu olhar, No teu corpo, Nos teus gestos, No teu tom de voz, Vem a segunda pessoa, Diz pra essa segunda pessoa, O que você sente por ela, Olha nos olhos da pessoa, Olha pra essa pessoa, Ela existe, Ela está aí, Talvez você nem a conheça ainda, Mas ela existe, Diz, Eu te amo, E depois você diz pra essa pessoa, Teu coração bate mais forte, Você olha pro teu carro, Olha pra tua casa, Teu coração bate forte, É real, Nos teus olhos, Tem vida, No teu rosto, Tem paz, Confiança, Você explica que teu rosto, Está cheio de paz, Confiança, Amor, E tem a terceira pessoa, Talvez, Você diz pra ela, E vocês três, Olham pra tudo isso, Que foi conquistado, Olham vocês três pra casa, Olhem pra casa, Olhem pro lado esquerdo, Olhem pro lado direito, Olhem pra dentro, Olhem pro lado, Olha, Mexe a cabeça olhando, Mexe a cabeça olhando, É real, É real, É real, Sente, 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 Olha pra essas pessoas, Mais uma vez, E deixe que teu amor, E teu perdão, Transbordes, Se for necessário, Deixe que teu amor, E teu perdão, Transbordes, Pra cada uma delas, E pra você, Se perdoa, Deixe que o sentimento, De perdão, E auto perdão, O passado, Acabou, E tá lá atrás, Não volta, O futuro não chegou, Mas tem esse momento, O agora, O agora, O momento de ser feliz, Agora, O momento de crer, Agora, Agora, Enquanto você olha, Pra essa cena, Você mexe, Você mexe os ombros, Você toca as suas olhos, Para o que você conquistou, Nessa vida, O resultado, De quem você é, E do que você faz, Sorrir, 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 Para as pessoas, Sorrir, Para as suas conquistas, Sorrir, Para o que você faz, Tão bem feito, Tão extraordinariamente, Olha para cima, E diz, Obrigado Deus, A ti pertence, O querer e o realizar, Obrigado Deus, Obrigado Deus, Obrigado meu Pai, Obrigado, Agradece as pessoas, Que estão ao seu lado, Obrigado, 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 Você sabe, Que você é essa pessoa, Aconteceu, Inspira fundo, E diz, Dentro de você, Aconteceu, Você aprendeu hoje, Que a realidade, Não é o que está fora, Mas o que está dentro de você, E se essa realidade, Interna, For repetida, Sobre forte impacto, Emocional positivo, Irrepetidamente, Essa é a realidade, Inspira fundo, E quando eu disser, Já abre os olhos, Inspira fundo, Abre os olhos, Abre os olhos, Paulo, O que aconteceu? Levando em conta, Que a mente, Não detecta, O que é real, Bate o pé no chão, Real, Matéria, Do que é o que? Imaginado, A mente não detecta, Ela não sabe a diferença, E quando ela vê algo, E você põe repetição, Nesse algo, Frequência, Como diz a cientista, Como diz a cientista, Aqui, Essa questão, Mulheres que simplesmente, Imaginar expressão facial, E corporal, Associadas ao riso, E ao choro, Tiveram as mesmas regiões, Cerebrais ativadas, Por quê? Se elas não estavam, Nem chorando, Nem rindo, Mas elas estavam imaginando, Como diz o que é, Plasticidade neural, Lá atrás, Você está aqui, Para aprender a reprogramar a sua mente, Através de estímulos certos, Isso foi um estímulo ou não foi? Certa ou não foi? Na quantidade, Repetição, E na intensidade, Emoção, O que nós fizemos é, Trazer uma realidade neural, Lembre-se, A nossa memória neural, Ela é baseada em, No que você? Isso foi registrado agora, Agora, O seu comportamento, A sua atitude, A sua maneira de, É daquela maneira, Como vencedor, Como quem realizou isso, A sua maneira de pensar, Sobre si mesmo, É dessa maneira, A sua maneira de se sentir, É essa, E esses três avolumados, Produzem o que? Crenças, Redes neurais, Programação neural, Mental, E toda a programação mental, É o que gente? Mal realizado, Então, Aconteceu, Quanto mais emoção, Você colocar nesse exercício, Chorar e ver, Mais forte, Mais profundo, Outro ensinamento, Você pode fazer isso, De forma completamente, Olha só, Dissociado, Apenas vendo, Não faz muito efeito, Para que se faça efeito, Você tem que ver isso, De forma o que? O que é associado? Eu não estou vendo, Mas eu estou, Se vivenciando, Uma experiência, Eu falei aí, Em outro momento, Vivenciando isso, Na minha mente, Para vivenciar, Eu tenho que, Sentir o cheiro, Eu tenho que o que? Tocar, Eu tenho que o que? Ver, E presencial, A gente chama de associado, Se associa a essa imagem extraordinária, E viva a essa imagem extraordinária, Três formas, Uma, Associado, Como se estivesse lá, E aí você vai ter que sentir, Cheirar, Dois, Sobre forte impacto, Chore, Mas por que eu vou chorar? Porque aconteceu, Como se, Como se já tivesse acontecido, Chore, Gargalhe, Rir, Uhul, O corpo não entende, A mente não entende, Ela entende o que você sente, Se você sentir como tal, Essa é a realidade dessa imagem como tal, Você pode acelerar o processo, O que aconteceria em um ano, Você pode acelerar para um dia, Para dois dias, Para três dias, Nós temos pessoas aqui, Que logo saíram do metro seis, E ganharam um carro, Tem ou não tem gente aqui, Que ganhou carro logo depois de sair o metro seis? Tem quantas pessoas, Levante quem, Sai daqui, Logo em seguida, Ganhou um carro de forma inesperada, Pessoas saíram do metro seis, De forma inesperada, E ganharam carros, Eu tenho gente, Eu também ganhei carro, De forma inesperada, Eu tenho vários alunos, Pode sentar, E outras coisas mais, Então, Crie a intensidade, A massa crítica necessária, Como é que eu crio massa crítica nessa visão? Como é que é? Primeiro, Me associando a ela, Vivenciando como se fosse real, Depois, Sobre forte impacto emocional, Deixa a emoção na carne, Yes, Yes, Fala, Você está fazendo o que? Se não aconteceu nada, Aconteceu, Não acontece aqui, Acontece aqui, E aqui eu já estou comemorando, Vibrando, Porque aconteceu aqui, Então, Qual é a primeira? Associado, Qual é a segunda? E o terceiro? Repetição, Fechando aqui, Entendeu o que eu falei? Eu deixo, Eu deixo de fazer a pergunta, Eu citei fontes científicas, Para entender que isso não é brincadeira, Sim ou não? Sim, Agora, Se você acha que esses caras, Que eu estou brincando, Se você acha que isso aqui, Que esses cientistas estão brincando, E você é o dono da verdade, Eu tenho certeza, Que a sua vida é maravilhosa, Eu tenho certeza, Que você é a pessoa mais feliz do mundo, Faz sexo, Três, Quatro, Cinco vezes por semana, Tem dinheiro saindo pelo bolso, Você se sente amado, Tem todo mundo que se ama ao seu redor, E Jesus Cristo fala com você, Todo dia na sua cama, Eu tenho certeza, Porque se isso não é verdade, E esses caras estão falando a verdade, A ciência, Os cientistas, Cientistas que eu citei, Neurocientistas, Físicos quânticos, Então, Faça isso, Como é que eu te peço? Toda noite, Antes de dormir, Cinco minutos, Entra na cena, E vive a cena, Como se ela fosse a mais pura, O que? Como se, E se você quer resultado mais, E se permita chorar de emoção, Se permita sentir emoção, E o dois, Faça três vezes ao longo do dia, Parou, Faz, Parou, Faz, Parou, Faz, Está fechado isso, Gente? Está fechado.